De acordo com o relatório emitido pela CONSER, a BR-040, no trecho de concessão entre o Rio de Janeiro e o Juiz de Fora, registrou um movimento de 326,4 mil veículos durante o Carnaval. Houve reforço na equipe de atendimento nas praças de pedágio. O serviço de reboque removeu um total de 196 veículos e as equipes de assistência mecânica da CONSER realizaram 646 atendimentos na ocasião.